Chegou a terça-feira e pra galera que joga GTA já sabe, chegou a terça-feira, chegou a atualização no GTA Online. Olá meu povo, aqui quem falou com vocês é o Lion da Central e agora vamos conferir todas as novidades dessa atualização dessa semana do GTA Online. Bem, a atualização dessa semana é uma comemoração pra nada menos que o dia de São Valentim, também conhecido como o dia dos namorados. Bem, pelo menos é o dia dos namorados lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil o dia dos namorados pode ser comemorado em outra data, mas pelo menos por lá e atualmente no GTA Online também vai ser comemorado nessa data. E pra isso a Rockstar trouxe um monte de novidades bem legais. A começar com o novo Vapid Hustler. O Vapid Hustler é um carro clássico, é um verdadeiro hot rod que está sendo trazido aí nessa última DLC do The Doomsday Heist. Ele é um veículo que está sendo utilizado aí pro dia dos namorados, porque afinal ele tem tudo a ver com os outros veículos do dia dos namorados que tivemos no ano passado. No ano passado tivemos a introdução do Albany Roosevelt e do Albany Roosevelt Valor. Esses veículos antigos que tem toda essa cara dos anos 20. E é claro que desse ano a gente não podia ficar de fora e tivemos o lançamento do Hustler. O Hustler está disponível por 625 mil dólares no site da Legendary Motorsport. Ele é um carro coupé de duas portas, civil, tem capacidade para dois jogadores e é um Muscle Car. Ele tem diversas opções de customização, ele é muito rápido e olha, é uma bela adição. Uma coisinha legal é que ele também apareceu no GTA San Andreas. Se você já jogou San Andreas, você provavelmente se lembra de ter visto ele por lá. E agora ele está aparecendo aqui no GTA Online. Cara, é um carro muito bonito, muito especial e agora está chegando aí pra você aproveitar todo esse visual dos anos 20. É uma ótima adição ao GTA Online e se vocês estão interessados, está disponível por 625 mil dólares no site da Legendary Motorsport. Beleza? Bem, fora isso, também tivemos novidades em modos de jogo. Nessa semana, até o dia 19 de fevereiro, teremos uma grande variedade em modos adversários que estarão dando o dobro de GTAs e RPs pra você. Você vai ter o dobro de dinheiro e o dobro de XP ao jogar os seguintes modos adversários. Até que a morte nos separe. Esse que é um modo de jogo e são basicamente 4 casais que eles vão participar de um mata-mata. E olha só, a vida é dividida entre os dois. Se o seu parceiro morrer, você também morreu. Então, tome muito cuidado do seu amor pra você não perder a partida, beleza? Também teremos o dobro de XP e dinheiro em Gato Mia, que é aquele clássico jogo de gato e rato, onde um pegador tem uma escopeta e os outros 7 gatos estão equipados apenas com lanternas e uma vontade de sobreviver. A questão é que depois de 3 minutos, os gatos que estão sendo caçados também recebem escopetas e aí a coisa pode virar contra o pegador. Fora isso, o modo de jogo Ressurreição também vai estar voltando aí com o dobro de XP e o dobro de dinheiro. Ele é basicamente um modo de jogo em que quando você mata um inimigo, você ressuscita um aliado seu. Mas a mesma coisa vale pra equipe inimiga. Então, esse é um modo de jogo bem diferente, bem diverso e o melhor tá dando o dobro de XP e de dinheiro. Rabo Quente é um outro modo de jogo adversário, que é basicamente aquelas motos do Trun que vão deixando um rastro atrás e quem bater morreu. É muito divertido, bem legal e eu tenho certeza que você vai se divertir muito. E pra finalizar, tem também a Luta no Limbo, que é basicamente uma batalha entre anjos e demônios. A cada 60 segundos, a partida altera de dia pra noite e cada uma das equipes vai ter vantagens diferentes como regeneração de blindade, saúde, armas melhores e etc. É um modo de jogo bem doido e olha, é divertido. O melhor de tudo tá dando o dobro de XP e de dinheiro. Portanto, se você tá interessado em ganhar dinheiro fácil nessa semana no GTA Online, aproveite esses modos de jogo, beleza? Fora essa oportunidade de ganhar mais dinheiro de XP, o GTA também tá dando vários descontos. Pra começar, você vai ter 25% de desconto na Metranca, que é aquela metralhadora clássica que a gente vê em filmes de máfia e em filmes antigos dos anos 20. Fora isso, também teremos diversos descontos nos seguintes itens. O Albany Roosevelt, que é aquele esportivo clássico, tá com 25% de desconto. O Albany Roosevelt Valor também tá com 25% de desconto. O HVY Barrage, que é o novo caminhão militar que lança mísseis, que veio no The Doomsday Reist, também tá com 35% de desconto. A Nagasaki Shatoru, que é essa moto do Trun, também tá com 25% de desconto. Aliás, vale lembrar que ela só tá disponível pra aqueles que completarem uma rodada do Rabo Quente. Então vai lá, joga esse modo de jogo e depois volta pra aproveitar essa moto que tá com 25% de desconto, beleza? Teremos também descontos no veículo anti-tumulto, que chegou no The Doomsday Reist. Ele tá com 35% de desconto. Teremos 25% de desconto no Ocelot Stromberg, que é esse novo carro submarino, também chegou na nova DLC. E olha, ele é muito legal. E também teremos desconto de 25% no Nagasaki Buzzer, que é o helicóptero padrão do GTA, e agora ele tá com descontinho maroto. Fora isso, todas as propriedades com vaga pra 10 carros, que incluem casas suspensas, garagens e apartamentos de luxo, estão com 25% de desconto. Então se você tá pensando em comprar uma nova casa no GTA, agora é a hora. Não só isso, escritórios executivos também estão com 25% de desconto. Então, bora aproveitar e comprar novas propriedades, beleza? Além disso tudo, todas as roupas da DLC de São Valentim estão com 25% de desconto, bem como tatuagens do novo golpe do juízo final. Também tá com 25% de desconto. E pra fechar, as roupas da DLC Acima da Lei, o Smuggler's Run, também estão com 25% de desconto. Pra fechar, chuchu essa DLC, olha só que legal. Os assistentes pessoais estão dando 25% de desconto em seus serviços. Então tá pensando em chamar um helicóptero, um carro? 25% de desconto pra te ajudar, beleza? Aliás, se você tá pensando em tunar um veículo, olha só que legal. A Benny Motorsport tá com um preço especial. 25% de desconto pra melhorar o seu veículo lá na Bênis. Não tá pensando em fazer uma mudança em alguns veículos? Aproveita agora que eles estão com desconto. Ah, e uma notícia muito legal, galera. No próximo dia 16 de fevereiro, sexta-feira, o GTA vai dar um bônus, vai dar um prêmio de GTAs pra você. Basicamente é só logar no dia 16 e a gente vai ganhar graninha bônus de graça. Aparentemente é o que a Rockstar tá dizendo. Portanto, fica de olho, vamos ter GTAs de graça no dia 16 de fevereiro, beleza? Nessa semana, a corrida premium da vez é a turbina. Ela tá disponível apenas pra off-road nesse parque eólico industrial em San Andreas. E o desafio contra o relógio dessa semana é o aeroporto de Los Santos. Então, se você tá a fim de ganhar uma graninha fácil correndo, cheque essas atividades, beleza? Enfim, meu povo, o que vocês acharam dessa DLC? Gostaram? Vão aproveitar? Como está o seu amor aí? Eu quero saber a opinião de vocês, eu quero saber se vocês vão aproveitar os descontos. Enfim, meu povo, para mais novidades de GTA Online, é só conferir os outros vídeos da Central. E para mais um mundo gamer, é só se inscrever aqui no canal. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.